Há três anos, neste espaço, que era para ser temporário, os artesãos do Mercado Central reclamam do atraso da reforma. As vindas, aqui o povo não sobe. O povo, ele prefere comprar coisa que não seja artesanato, mas não sobe. Porque diz que tem um mau cheiro, porque diz que tem ladrão, aí cada vez inventa uma coisa. Eu só sei que a gente está aqui sofrendo, né? Aqui em cima o pessoal não sobe, só freguês mesmo que guarda a gente. O negócio está errado. Estamos sentindo choque, porque lá embaixo o pessoal vai nem comprar, mas quando passa e vê, termina comprando. A obra é de responsabilidade da Prefeitura de Terezina e do Ministério do Turismo. O atraso da reforma está diretamente ligado à irregularidade nos repasses dos recursos. Nós havíamos feito uma licitação para fazer o reparo emergenciais, né? Que seria a substituição da cobertura e também das instalações elétricas e hidrossanitárias. Mas o prefeito se sensibilizou com a remoção dos permissionários e para evitar que houvesse essa necessidade mais uma vez, ele autorizou que a gente concluísse essa primeira etapa. Infelizmente nós temos tido muitos problemas com a questão dos repasses, né? Para você ter uma ideia, a última vez que o Ministério repassou recursos para essa obra foi em dezembro do ano passado. Segundo o representante da Prefeitura, 80% da obra foi executada. A cobertura, o teto, as instalações elétricas e sanitárias, o piso e os quiosques estão em fase de acabamento. Ao todo são 30 boxes, 10 lojas e 7 oficinas. O projeto respeitou a estrutura original, mas foi preciso fazer muitos reparos para conservar a arquitetura antiga. O toque de modernidade ficou por conta do vidro e dessa clarabóia que ilumina o novo acesso a um espaço totalmente diferente do mercado central. É um mezanino que não constava no projeto original, uma área que deve receber exposições e atrair mais turistas. E é importante lembrar que a primeira fase da reforma, por enquanto, está restrita apenas à área do artesanato. A Prefeitura desenvolveu um projeto para a reforma e requalificação do mercado como um todo. Então, essa é uma obra que vai demandar um recurso de uma ordem de quase 30 milhões de reais. E nós temos buscado maneiras de alocar esse dinheiro. Mas a intenção da Prefeitura é que não haja descontinuidade. Então, logo a gente conclua essa primeira etapa, a gente já passa para uma outra etapa, até que a gente consiga deixar o mercado com a nossa cara, com a forma que a população de Terezina merece. Enquanto a reforma não fica pronta, permissionários vivem a expectativa do novo mercado central. Todo dia eu estou sonhando. É o sonho que a gente tem de melhorar, porque a gente lá era molhando as coisas no tempo do inverno. Era um em cima do outro, sem ter espaço para botar as coisas.